O Salon era muito conhecido de qualquer maneira e na história da moda é certamente ele e a Chanel os dois maiores criadores que inventaram a moda do século XX. Eu conheci o Salon por acaso, eu estava trabalhando, mas já estava saindo de uma casa que se chamava assim Jean Célio, que era o maior decorador da Europa, que tinha uma loja de presentes muito bonita. E eu tinha trabalhado lá um pouco, esperando uma oportunidade de novo voltar à moda. Tinha trabalhado antes como assistente do Pierre Balmain, durante três anos. E entrou o Salon com o parceiro dele na vida e no trabalho, o Pierre Berger. E eu tive que falar com ele dois minutos. Ele olhou para mim e me perguntou, é a sua voz? Você está resfriada? Eu disse, não, é a minha voz. Ele voltou e contou, que uma amiga depois me ligou, que ele tinha encontrado a pessoa que ia trabalhar para ele e um dia ia dirigir a casa dele. Eu tinha 26 anos. Fui, encontrei com ele, que ele pediu para falar com ele e com o Pierre Berger. E eles fizeram um trabalho para mim, que era de se fazer inspeção de todas as boutiques Yves Saint Laurent no mundo. Eu fiz isso durante dois anos. E depois a senhora, que era diretriz da alta postura, que era uma senhora que tinha seus 68, 69 anos, quis se aposentar. E eles me pediram para me tomar o lugar dela. Eu tinha 28 anos. Quer dizer, eu fui a mais jovem diretriz da alta postura, que jamais existiu. E fiquei sendo diretriz da alta postura, chama-se em francês, directrice de salão, durante 31 anos. Consiste em dirigir. A coleção é feita no studio, pelo Yves Saint Laurent e os colaboradores dele. E depois ela é passada a mim, como diretriz de tudo que é atelier, vendedora. Nós recebemos as clientes, ajudamos a vender e depois as roupas são feitas. Isso tudo depende desse salão, onde eu era diretriz.